Amigos e amigas floristas, como estão? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a velocidade do seu site. O seu site ainda está lento? Essa que fica a grande questão. Ainda nós temos sites de floriculturas lentos, uma velocidade de navegação muito lenta, demora para carregar as fotos. Ou tem aqueles outros sites que tem a forma de coluna que favorece mais os apps, visualização pelo celular, mas vem aqui explicar o que ocorre nessa questão de ter um site lento, porque ele te traz muitas desvantagens além do cliente ficar esperando. Existem estudos que comprovam que dependendo do tempo de carregamento do site, o cliente desiste e vai para um site do seu concorrente, vai para um site seguinte, porque a pessoa aí fica com uma certa expectativa e conforme tem a demora ele acaba mudando de ideia e seguindo para outro site que não demore tanto para carregar. Então, temos essas questões, por exemplo, aqueles sites que são montados em forma de coluna, que você vai descer e nunca chega no fim, parece uma eternidade. Fim ali tem, mas tem que apertar a tecla AND no teclado, se tiver no computador, para poder ver ali o rodapé ou também conhecer o footer do site, que ele fica carregando toda aquela coluna. Eu particularmente não gosto, acho ali um pouco cansativo. Dependendo do que for, pode ajudar aí quando o cliente está fazendo uma pesquisa rápida. Mas se o cliente estiver procurando alguma coisa específica de categorias, ele, o importante é o teu site ter bem disponível o menu, especialmente na parte de cima, a opção categorias ou já especificar as categorias que o cliente mais procura no seu site. Então, se você tem categorias flores, flores vermelhas, flores amarelas, vamos supor, cestas, então esteja ali bem disponível, com uma visualização bem fácil e rápida para o seu cliente acessar. Geralmente, sempre comece, como eu já coloquei alguns vídeos anteriores, aqueles de navegações dos sites, da esquerda para a direita, o mais importante do lado esquerdo, seguindo para o menos importante do lado direito. Porque nós aqui no ocidente temos o costume de ler da esquerda para a direita. Então, sempre disponibilize isso. E ali na vitrine, que eu tive as linhas dos produtos, o primeiro produto mais importante que você queira vender mais ou que vende mais, coloque o primeiro do lado esquerdo em cima, seguindo assim por diante que eu tiver ali na vitrine do seu site. E o que que ocorre, mas voltando ao assunto da velocidade do site, que ainda navegando, nós encontramos sites ruins, às vezes tanto de programadores, como até de plataformas grátis ou plataformas que as pessoas acabam pagando, uma taxa e o site ainda é lento. E isto aí ocorre com algumas questões técnicas, não vou me alongar nisso, que o assunto vai deixar o vídeo muito demorado, muito longo. Mas o que que ocorre? Muitas vezes o problema é no carregamento das fotos, fotos com resoluções muito altas, né? Ou pode ser às vezes o servidor, onde os sites estão hospedados, acaba deixando um pouco lento. Existem alguns truques que as plataformas que têm carregamento de fotos ágeis e rápidos se utilizam, às vezes compactando a imagem, vai descompactar às vezes na hora de carregar na página, quando vai fazer a pessoa acessa a imagem. Estou aqui explicando de uma forma bem resumida. Existe um outro truque que utiliza um aumento de velocidades, utilizados por outros servidores também, é um macete que ajuda bastante, quem sabe programar aí sabe do que eu estou falando. Então por isso que é muito importante ter um bom programador, que esteja bem atualizado, que saiba lidar com isso. E é claro, antes de contratar uma plataforma, faça o teste, não vai pelo preço, vai pela qualidade primeiramente. Porque não adianta você pagar barato e ter um site muito ruim. E algumas pessoas não dão importância para isso, acham que é uma bobagem, não. É uma coisa muito importante que você vai saber até o final do vídeo. E o que ocorre? Além do cliente perder a paciência, desistir da compra, fica cansativa a navegação, a pessoa já começa a ter aquela impressão ruim do site e ainda é um pouco frequente, fico impressionado com isso. Estão os dois bem evoluídos e ainda tem sites lentos. É um problema que se discutia, se resolvia há muitos anos, anos 90, na internet. Digo 90, mas não é por causa da internet discada, mas ainda tinha a questão dos sites lentos. Então, essa outra questão do site, o que ocorre? É muito importante você ter um site com imagens de qualidade que carregue rápido. Por quê? Qual é o motivo principal disso? A questão é, você faz o seu investimento para que o seu site esteja na primeira página do Google, conhecido CEO. Você, às vezes, contrata até um profissional de marketing que cuida disso para você, entre outras coisas. Às vezes, o profissional não sei se ele vai comentar com você ou você mesmo faz por conta. O que ocorre? O Google tem prioridade pela qualidade. Então, se você tem um site lento, o seu site vai ter mais dificuldades para estar nas primeiras páginas de busca do Google. Então, quando o cliente for buscar algum produto e o seu site é muito lento, ele sempre estará atrás de outros sites concorrentes seus nessa questão de aparecer na primeira página do Google. E aquele dinheiro que você gasta e investe no CEO do Google, você vai estar perdendo. Então, ocorre muito isso. Eu já conversei com floristas que se queixam. Ah, estou gastando bastante com o senhor do Google, lido com isso e o meu site demora ou não fica disponível na primeira página do Google. Ou o anúncio não está em primeiro, ali seguindo nas páginas, quando está na primeira página, nas primeiras páginas do Google, na primeira, na segunda. O importante é estar pelo menos nas três primeiras, dependendo do que for. E o seu site não está aí onde você gostaria de estar. Existe assim um motivo. É porque o seu site é lento. Demora para carregar. O Google olha. Ele está sempre verificando os sites. O Google está sempre fazendo verificações nos sites. Tem um computador no Google que ele verifica tudo isso automaticamente. Verifica aquelas palavras que ficam disponíveis no site, dando as informações de busca. Se as palavras estiverem incorretas, o Google já começa a deixar o seu site mais afastal da primeira página. Mas com relação específica a essa questão do carregamento, o Google vai fazer o teste do seu computador automático, navegando. Como se fosse uma navegação no seu site mesmo. Como se o computador do Google acessasse o seu site e fizesse a verificação do que é importante para ele. Para poder o Google ter uma qualidade de serviço. O Google prioriza por essa qualidade. Então, você vai fazer uma busca e você quer que apareça na primeira página sites que tenham qualidade. Então, isso envolve a questão deles. Eles querem entregar um produto bom, um serviço bom. E nessa questão, quando o site é lento, pode ser um site bom, com bons produtos, fotos boas. O Google vai continuar empurrando, afastando o seu site da primeira página e dando prioridade para sites que tenham carregamento rápido. Se o seu concorrente tem um site que carrega rápido, ele pode ter certeza que o CEO dele vai estar em vantagem em comparação ao seu. E eu já conversei já com floristas, já comentei em vídeos anteriores. Infelizmente, nesse ramo, tem pessoas que são teimosas. No comércio, tem muitas pessoas teimosas. Eu já trabalho em outras áreas do comércio, mas especificando aqui os floristas. Você comenta, ó, o seu site está lento, eu preciso fazer melhorias, alguma coisa. E a pessoa acha que isso daí não é importante, mas eu estou aqui explicando para você a importância disso. Aí você vai lembrar porque que o seu site, além de não estar na primeira página, não está vendendo como você gostaria, entre outras coisas. Então, você às vezes vai somando, né, uma configuração ruim do Google Ads, o CEO não está na primeira página, o seu site não está bem programado. Uma das questões que acontecem, às vezes, das imagens demorarem para carregar, é que o site foi mal programado. O programador não fez direito as coisas, então acontece isso. Fez uma programação, vamos dizer, simples, não fez uma coisa mais sofisticada. Ou a plataforma que você utiliza, esses sites, plataformas prontas, eles precisam atualizar, eles demoram para atualizar. Tem plataformas que oferecem serviços para o comércio eletrônico de vendas, eles contratam uma plataforma do exterior, só que eles não conseguem alterar, não conseguem programar, deixar ela melhor, fazer melhorias, atualizações. As atualizações dependem da empresa responsável do exterior, ou às vezes nem empresas do exterior também, que é dona dessa plataforma, que são representantes no Brasil, fazem atualizações devidas. Então, acaba aí sendo uma plataforma que não se atualiza, não faz melhorias, não acompanha a evolução tecnológica. Você precisa se atentar a isso. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre contratação de plataformas aqui, vou fazer até dois vídeos, que é um tema longo, mas vamos encerrando por aqui esse vídeo, falando sobre a questão da velocidade. Então, se você tem um site eleito, priorize isso, se quiser, pode entrar em contato comigo, no meu canal tem o meu e-mail, também tenho disponível, aí vou deixar o link do meu livro, falando sobre o site de floricultura, lá no meu livro também tem o meu contato, se vocês quiserem mais alguma coisa. Eu vou deixar aqui mais informações na descrição do vídeo, se você precisa de alguma ajuda para isso, podemos conversar, que aí você vai poder entender melhor como você deva ter um site floricultura bom, para que você tenha mais vendas, ok? Fico por aqui, até o próximo vídeo e boas vendas!